A CIDADE NO BRASIL 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 E aí é que está abusivos Reconhecendo embora os esforços do Governo A verdade é que a consolidação orçamental Está muito longe de ser satisfatória Como se verifica na preocupante E frustrante execução orçamental É verdade que a despesa está relativamente controlada Mas as receitas estão em forte queda Fruto da recessão da economia Provocada pela brutalidade das medidas de austeridade Que recaem sobre os cidadãos e as empresas Os impostos sobem excessivamente O rendamento das famílias conhece uma forte quebra O consumo registra uma contração assinalável E consequentemente a receita fiscal Fica muito aquém das previsões do Governo A recessão e o desemprego em consequência agravam-se Isto é, estamos perante aquilo que os economistas dizem E o cidadão como observa uma espiral perversa e infernal Por outro lado, muitas reformas estruturais anunciadas tardam Como sejam as reformas na justiça, na organização pública E nas leis eleitorais Registam-se porém certos resultados positivos Invocados pelo Governo E comprovados pelas avaliações da Troika Desde a redução da despesa pública E o déficit primário A cradalização da posição de Portugal Junto da comunidade internacional e dos mercados Como se comprova pela sucessiva redução Das taxas de juros com que nos temos confrontado Nos últimos tempos nos mercados Tem vindo a descer Hoje, aliás, tivemos a boa notícia da redução sensível Dos encargos bancários inerentes Às prestações da compra de casa própria Fruto da queda dos juros Para a qual de resto o Governo não tem qualquer contribuição Mas que, certamente, os proprietários de casa que ainda estão a pagar Muito agradecem Positivo é também o comportamento das exportações Muito positivo mesmo Estão a contribuir para a eliminação De um dos mais importantes testes da economia portuguesa A balança comercial será positiva pela primeira vez em décadas Porém, como também nem tudo são rosas neste domínio Seria importante sabermos qual é a contribuição para este volume de exportações Por exemplo, da vendedor Que em nada contribui para a consolidação das contas públicas E ainda dos produtos petrolíferos refinados e exportados Que também em nada contribuem para este grande objetivo Seja como for, há um comportamento positivo das exportações Outra boa notícia A reprogramação do crédito Finalmente cedida pelo Governo Que permite transferir 3.500 milhões de euros Para as prairas de porto da etapa Prioritárias, como sejam O apoio às empresas O combate ao desemprego jovem O ensino profissional A ciência e o ambiente A propósito, por acaso, não vejo Este Parto Comunitário está na ponta final Não vejo, não é pública A renegociação E os critérios para a renegociação Do próximo quadro comunitário da Porto Aguardemos Voltando à austeridade Os portugueses não podem ignorar Que o Acordo de Assistência Financeira Prevê medidas da austeridade Muito dolorosas Invoculares E profundas reformas estruturais Não podem ignorar Que o incumprimento dessas medidas Significa pura e simplesmente a banta rota Ou seja A cessação pelo Estado O pagamento de salários à função pública Das pensões e das reformas Das mais prestações sociais E da generalidade dos encargos Por serviços públicos Quem defende a retura da Troika Lamento dizer Mas eu É simplesmente irresponsável A retura com a Troika É simplesmente irresponsável Para o governo e para a Troika Bem como para a generalidade dos nossos parceiros europeus Incluindo a senhora Merkel Esta política da austeridade Tem sido considerada como fundamental Para lançar as bases para um crescimento sustentável Como condição necessária para E o nosso governo Obviamente seguiu essa rota E é precisamente aqui Que tenho divergido a política governativa E cada vez mais Pois se a consolidação orçamental É irrecusável Não nos iludamos O excesso da dose na terapêutica Que tem sido aplicada Como já referi Teve efeitos e continua a ter Muito perversos e persistentes Na nossa economia E na nossa recuperação Neste contexto Sempre defendi publicamente A revisão dos acordos Para atingirmos as metas finais Que são céus 2,5% do déficit Dentro de dois anos Não sei como Da configuração orçamental E de metas intermédias Seja que o déficit deste ano Seja para o próximo ano Menos ambiciosas Sou pena de ultrapassarmos o milhado Do que é suportável Pelos cidadãos Ninguém pode acreditar Que essas metas são atingidas Seja este ano Seja nos dois seguintes O acordo de 13 para 14 É de 4,5 para 2,5 Como? Recordo que nenhum outro país Tem a meta de 2,5 A própria Grécia A meta é de 3 Em 2014 Ninguém pode ignorar Que a dose prescrita Para Portugal E também para a Grécia Tem conduzido A recessão E ao desemprego Ou seja Há qualquer coisa De muito errado Nesta terapêutica Ou pelo menos Na dose da terapêutica O Primeiro-Ministro Começou por recusar Qualquer renegociação Neste sentido Mas perante os sinais Preocupantes dos indicadores Da economia Mudou de opinião Logo que constatou Os últimos indicadores económicos E a partir do momento Em que houve declarações Dos nossos parceiros Favoráveis A uma certa flexibilidade Desde a conversa íntima Na TV entre o Ministro das Finanças Alemão E o nosso Ministro das Finanças Em que se manifesta favorável Alguma flexibilização À própria declaração pública Do responsável Pelo FMI para Portugal O Sr. Celacê Que teve declarações No mesmo sentido E o que é preciso É que o Governo O Primeiro-Ministro A Troika A Sra. Merkel Os parceiros europeus Percebam que As receitas do IVA Caíram 2.2% Quando se previa um crescimento De 11.6% Que os encargos Com o subsídio de desemprego Cresceram quase 23% Quando se previa apenas Mais 4% E por aí fora Não nos vou amassar com números Ou seja Que a terapêutica Ou pelo menos A dose excessiva Da terapêutica Não conduzem Ao efeito Que se protege Pelo contrário Tem os tais Efeitos perversos Ora Tenho para mim Que os resultados Recentemente Obtidos na recente negociação Foram insuficientes Em alguns casos Inaceitáveis E que é por mais evidente Inatingíveis Sem mais uma dose Brutal de sacrifícios Sobre os cidadãos E que redundariam novamente Em menos Poder de compra Menos receita fiscal Mais recessão E mais desemprego O anúncio das novas medidas Pelo Primeiro-Ministro Complementado pela Conferência de Imprensa 2 ou 3 dias depois Do Ministro das Finanças Comunicações estas Que ficam na história Como exemplo Da mais desastrada Estratégia Comunicacional De que tenho memória E muito especialmente A bizarra opção Pelo aumento Da TSU Imputada ao trabalho E a sua transferência Para as empresas Resultou no que se viu Nenhum economista Que conheço Defendeu a medida Os empresários Rejeitaram-na Os parceiros E não venho ao Sr. Primeiro-Ministro Agora dizer que rejeitaram-na Porque tiveram medo Da reação dos trabalhadores Rejeitaram-na Porque é um disparate Porque eles querem Ver que as pessoas Tenham mais poder de compra Os parceiros sociais Recusaram-na O CDS Manifestou o seu desacordo E até muitos dirigentes Responsáveis do PSD Desapoiaram-na publicamente Não sei se sou dirigente Ou responsável do PSD Mas desapoei O consenso social Obtivo Com base no acordo De concertação E na tolerância do PS Ficou destroçado E começava emblematicamente Por muito terno Que esse acordo O PSD Tinha o PSGTP de fora Mas tinha o GT Tinha todo o patronato E tinha também Uma atitude Contemporizadora Por parte Do Partido Socialista Que se absteve No último Orçamento de Estado Que está Destruçado Até novas ordens A reação popular Não fez-se esperar E assistimos A manifestações públicas Inorgânicas De gigantesca dimensão E que vão continuar Porque há Mas também por razões similares Em Espanha e na Grécia Vão continuar Porque é previsível Que o Governo Perante a necessidade De atingir as netas do BEPS Objetivo Como disse altamente Improvável Neste ano e nos próximos Faça a incapacidade Para encontrar cortes Na despesa De dimensão relevante O Governo pretende Ao que parece correr A mais impostos Incluindo aqueles Que recaem Nas pessoas Simulares Eu devo dizer Que nos casos Os novos impostos São investidores De atenção da nossa parte E eventualmente até de apoio Se as taxas forem Razoáveis e proporcionais Estou-me a referir A tributação Das transações financeiras Das transações imobiliárias Do património De elevado valor Dos lucros Das grandes empresas De elevada rentabilidade Do tabaco Dos artigos de luxo Dos automóveis De grande salidade Etc. Nós sabemos Que há um limiar A partir do qual Este tipo de imposto Pode ser contraproducente E portanto Não vou na conversa Da extrema esquerda Que vem com verbas Absolutamente desparatadas Mas que aqui Há a possibilidade Por exemplo O tabaco Sei perfeitamente Que se atingir Um determinado limiar A receita do Estado Vai diminuir Talvez haja menos pessoas A tomar Também não era mal Mas enfim O que importa é que Por aqui Há muita receita Em perspectiva Que podem ser buscadas O Parlamento do Governo Não pode deixar Desgravatar Desculpem a expressão Um orçamento da despesa À procura De mais cortes possíveis Não apenas daqueles Que possam ter Valor significativo Que todos sabemos Que são as rendas Serviços públicos As PPPs Os institutos públicos Que continuam impunes Andaram a chatear As fundações Da forma atabalhada Como vimos Mas enfim Os institutos públicos Continuam intactos Os observatórios Que são 150 Que observam tudo O que pode imaginar Não faço a mínima ideia O que é que lá está a dar A diminuição do número De deputados Que é uma velha reivindicação Do meu partido E que tem Implicações importantes Na despesa Mas tem também Na operacionalidade Do Parlamento Penso eu E na aproximação Entre deputados E leitores Mas também Dos cortes Que podem parecer Insignificantes No seu valor No valor Potencialmente Que se venha a poupar Mas tem a maior relevância Simbólica É o caso Entre muitos outros O financiamento Dos partidos políticos E das campanhas eleitorais Resulta que ontem Os partidos da maioria Aprovaram Em relação Às campanhas eleitorais Uma redução De 10% Do valor O que eu acho curto Mas muito mais importante Que a redução Das campanhas eleitorais Que atinge Partidos políticos Mas também No caso das autárquicas Grupo de cidadãos Há o financiamento Para os partidos políticos Foi secretário Geral do PSD Desde a fundação Até 1983 Sem uma única Sem um único centro Vindo do Estado Financiamento aos partidos E o partido Aplocou-se E implantou-se Quem é que pagar Pagar Evidentemente Alguns mecentes Não digo não Mas fundamentalmente Os militantes Não tínhamos Era os gastos Espetaculares Em eventos Que mais parecem Próprios De outras andanças Que querem copiar os congressos Do Partido Democrático Aplicano Ou do Partido Replicano Que não temos Mas para isso Temos que nos reduzir Às nossas necessidades Mas também Aquilo que se chamam As exceções Que eu considero escandalosas Aos vencimentos Dos titulares Dos conselhos de administração De empresas públicas Que estão em concorrência Eu estou nas tintas Que estejam em concorrência Os titulares Dos conselhos de administração Das empresas públicas Estejam Ou não estejam Em concorrência Devem estar Naquele escalonamento Que está previsto na lei Se o Presidente da República Ganha X É a única ordem Que se tem que fixar Através da Assembleia da República Pois todos os outros titulares De cargos públicos Ganham uma percentagem disso Não venham dizer Que pode ultrapassar O vencimento do Presidente da República Ou o senhor Que está numa empresa Que está em concorrência Porque eu garanto Que qualquer Olha agora esta nova entidade Que seleciona candidatos Para os lugares públicos Que arranja Dezenas Para não dizer centenas De jovens Mais ou menos jovens Estão a oferecer Diplomados Competentes Não estão a oferecer Nada Que podem perfeitamente Estes ser as funções De Presidente da televisão Ou de Presidente da TAP Ou o que quer que seja Sem recusar Enfim o vestígio E a importância que têm Algumas das empresas Que eu referi Depois é a questão Da proibição Que eu defendo Há muito tempo Em vão E que as pessoas Ainda não perceberam Esta história dos voéis De contratos De prestação de serviços Nos gabinetes ministeriais E nas autarquias Para além da dotação Prevista para os gabinetes De apoio E a exigência De que metade destes Sejam preenchidos Por trabalhadores Com vítima à função pública Ou seja Que os titulares De cargos políticos Tenham nos termos de lei Um pequeno gabinete de apoio O Ministro No meu tempo Tinha um chefe de gabinete Dois adjuntos E duas secretárias Da sua confiança pessoal Ninguém pode contestar Isto é perfeitamente legítimo Já conteste Que não seja obrigado A ir buscar A autarquia em casa Em causa Por exemplo Eu como Presidente de Câmara À Câmara de Cascares Onde há 1.600 funcionários Uma secretária E uma desluta Metade ou menos Bom O mesmo governo Mas mais do que isso Podem ir buscar Através do contrato De exposição de serviços Sem limite Os boys e as girls Se quiserem Estou a dizer boys e girls Não projorativamente Mas para perceberem Onde é que ele quer chegar Porque alguns deles Até fazem falta São extremamente competentes Para trabalhos específicos E não sabem Isso é uma porta escancarada Para o nepotismo E para o amiguismo Portanto Isto são um conjunto De medidas Que vão poupar muito pouco E vão construir muito pouco Para a poupança do Estado Mas que dão Um exemplo Uma marca De austeridade E de ética Na condução da coisa pública Outro âmbito fundamental Não pode Eu não sou especialista Mas todos me dizem Que é preciso atacar E que há meios de atacar É o combate Às escandalosas Economia paralela Para um lado Que está em crescimento Com a importações de clientes E os restaurantes Estes comentaram Esparatadamente É o momento que eu discordo O IVA de restauração E há evasão fiscal Mas importa também é que nas negociações que adiante refiro, os países intervencionados possam obter juros menos pesados. Era um dos aspectos fundamentais da negociação, porque a taxa de juros que estamos a pagar, que nem sequer é elevada em valor absoluto, mas que pode ser acumulada por intervenção do Banco Central Europeu, deveria ser, já não estou a pedir o perdão da dívida de conceder a uma grécia. Se conceder a uma grécia, é porque é quanto conceder a Portugal. Mas de qualquer maneira não é isso que eu estou a falar. Estou a falar? Uma descida de meio ponto na taxa de juros, eram milhares de milhões de euros ao fim do ano. Se todas estas medidas, e aqui é que está o problema, ainda assim forem suficientes, e tudo indica que o serão pelo menos a curto prazo, o contribuinte individual vai mesmo ser algo mais em cortes nos próximos dias. É certo que os pensionistas e reformados e os funcionários públicos já contavam com um corte de pelo menos dois salários para o ano. E não venho ao Governo dizer que vai devolver, não vai devolver nada. Eu não vai devolver aquilo que me retirou no subsídio natal do ano passado e aquilo que me retirou no subsídio de férias deste ano. Esses estão lá e já não voltam para trás. Quando eu digo que vai devolver é que talvez não me vá tirar, a mim, aos outros pensionistas, aos outros funcionários públicos, o subsídio de férias e o subsídio de natal do ano que vem. Pelo menos parcialmente dizer que vai devolver. Não é vai devolver, vai atenuar. Mas se esta carga fiscal, já esperada, for atenuada, junto destes grupos de servidões contribuintes, funcionários públicos e reformados, pensionistas que já estavam à espera, não sei se conformados, se não parece que foram todos à administração, não sei se não deveria querer ir. Mas enfim, estavam à espera deste corte dos salários, se for mais reduzida e substancialmente reduzida, porventura, a animosidade destes grupos possa acalmar-se. Mas o problema é que o Governo será obrigado, por força do acordo do Tribunal Constitucional, a alargar e a atingir também os trabalhadores do setor privado. Aliás, nunca percebi, fiquei ficando de fora, mas essa é uma discussão que eu não queria levantar aqui. Eu acuso, terminantemente, digamos que a discriminação entre trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado. Se há benefícios a mais no público, que as dêem que os equiparem. Se eles têm a ADSE e eles não têm, acabem com a ADSE e vai tudo para o mesmo sistema. Agora, pôr trabalhadores contra trabalhadores, desculpem lá, roubar, ou roubar este ciclo, e tirar aos trabalhadores da função pública, dois vencimentos que custam três anos sem receber nada, não terem qualquer progressão na carreira, e aos da privada nada, mesmo que tenham aumentos fantásticos nas suas empresas, o que em muitos casos não é o caso. Não me parece só ter a corrente. Por isso sempre defendi que seria através do único imposto que é justo, porque atinge igualmente o pensionista, o trabalhador da função pública e o trabalhador da privada, em todos os seus rendimentos, seja do trabalho, seja dos capitais, seja de outra coisa qualquer, que se chama IRS. E, portanto, um adicional ao IRS aparecia como uma situação justa. Quem ganha mil euros, seja na função pública, seja pensionista, seja trabalhador, numa empresa privada, contribui com o mesmo bom valor, com a mesma porcentagem para o esforço nacional. Ora bem, aqui, no centro privado, é evidente que a reação vai ser muito mais exuberante, mesmo que a dose possa ser inferior ao centro público e nos pensionistas irreformados, porque não antecedente a que os trabalhadores, do meu ponto de vista explicavelmente, escaparam aos portos dos subsídios. E, neste contexto, prevê-se medidas, sabe-se que é isso que se está a negociar, a Troika, infelizmente a Troika, já lá vou, no âmbito do IRS, em alternativa ao complemento dos portos do 13º e do 14º meses, designadamente a redução do número de escalões. É uma coisa que me preocupa, porque esta redução do número de escalões é muito complicada, mas os economistas estão em vista mais do dia. Mas espera-se, essencialmente, que depois de todas as outras componentes da receita e da despesa, teremos sido o máximo de intervenção conduzente à minimização do déficit, o aumento da carga fiscal sobre os particulares, ainda necessário, seja muito menos expressivo do que inicialmente previsto. Queria aqui refutar, categoricamente, a tese de que o Governo tem de encontrar uma alternativa equivalente à receita prevista com o agravamento da TSU a cargo dos trabalhadores. Ainda hoje, os jornais vêm com esta conversa vinda da Troika. Muito bem, os senhores me daram uma opinião a propósito da TSU, pois agora arranjam uma alternativa que seja igual nos seus efeitos e no seu votante. E porquê é que eu contexto com isso categoricamente? Por uma simples raciocínio. Esta receita, o agravamento da TSU nos trabalhadores, destinava-se a compensar a redução da TSU a cargo das empresas. Era uma transgência direta. De trabalhador para o capital. Se esta venência acabar, e o Primeiro-Ministro já disse que iria acabar, e parece que ninguém a quer, porque as associações patronais dizem preferir não afetar o poder de compra dos portugueses, então a compensação não faz qualquer sentido. O que faz todo o sentido é proporcionar maiores facilidades às empresas no recurso ao crédito. É isso que elas precisam. Nomeadamente, através da utilização do cérebro, pela fundo, dos 12 mil milhões de euros, que consta do pacote pela financeira Portugal, e cuja utilização está longe de estar escutada. Não posso agora deixar de alertar para a possibilidade de que todo este esforço de atingir os contribuintes com o mínimo de sacrifícios se pode revelar completamente imóvel se se confirmar um terrível espectro, que seja, ou seja, o da subida exponencial do IMI no próximo ano, em resultado da reavaliação de 5,3 milhões de imóveis e a subida já subida das taxas aplicadas de 0,1%. Ora, uma subida de 0,1% da taxa do IMI, que significa na prática, o resultado final, uma subida de, numa taxa máxima, de 20%, antes da reavaliação. Depois vem a reavaliação que pode ir até os 400%. Em síntese, considera que o Governo só tem um caminho. Não se concentrar, eu já montarei este tema do IMI, não se concentrar exclusivamente à, chama a vossa atenção particular para esta coisa que eu confesso ou não percebo. O Governo não pode concentrar-se exclusivamente em matéria de relações exteriores na diplomacia económica. Eu sou o primeiro a reconhecer que o Ministro Paulo Portas tem desenvolvido um trabalho notável neste período. Os embaixadores, nós temos alguns embaixadores já há muito tempo, enfim, perfeitamente dedicados e entrosados e conscientes da necessidade da diplomacia económica, mas temos uma velha tradição da diplomacia portuguesa, que era o chá e a conversa de chacha e o golfe e não sei o quê. Não, neste momento, estamos a virar a nossa diplomacia externa para a diplomacia económica. E para a porta-se ter tido um trabalho notável neste período. Mas um causa maior das perplexidades é que não ouço falar na Europa, na diplomacia portuguesa nem no Primeiro-Ministro, a não ser quando se trata de questões de lana caprima que não relevam para esta matéria de fundo. Pois, na minha opinião, é na Europa que se devem sensibilizar os nossos parceiros para a necessidade de renegociarmos as condições que nos são impostas. Na minha opinião, não basta renegociar apenas nem principalmente com a Troika, mas sim fazer uma frente comum com os países afetados, Espanha, Itália, Irlanda, Grécia e nós próprios, e negociar ao mais alto nível com os parceiros europeus mais relevantes e as instituições europeias. Ou seja, negociar de Primeiro-Ministro para Primeiro-Ministro, ou chanceler, de Ministros estrangeiros para Ministros estrangeiros, e não de tecnocrata, mesmo que seja Ministro, para tecnocratas mais ou menos carecas da Troika. Temos recebido a fasquinha. Infelizmente, tudo indica que estão em curso novas negociações com a Troika, mas ao nível do costume e não ao mais alto nível, o que não me parece bem. As impressionantes manifestações em Portugal, Espanha e Grécia, os efeitos cada vez mais perversos na economia e no emprego das receitas da Troika, perversidade que começa a ser reconhecida pela imprensa internacional, que dizem que Portugal passa de bom aluno, um péssimo exemplo da aplicação das medidas da Troika, porque teve o efeito perverso que temos falado, exigem que a consolidação orçamental, embora se mantenha como prioridade, seja obtida de forma muito mais gradual e equilibrada, se opera de inclusão económica e ruptura social. E acentuo ruptura social. Paralelamente a tudo o que fica dito, creio que não basta transmitir as medidas com uma roupagem abstrata e tecnocrática, é preciso ter credibilidade, a credibilidade necessária para convencer os cidadãos que as medidas são justas, equitativas e que são necessárias transitoriamente para proporcionar a regeneração do nosso país, que os sacrifícios de hoje valem a pena. Importa criar a esperança num futuro melhor. E pergunta-se, estará este governo na altura destes desafios? Terá este governo, capacidade e credibilidade para galvanizar os portugueses? A minha resposta é simples. Com esta composição e esta estrutura, não está. Manifestamente, não está. Depois desta análise preliminar da situação nacional, vou entrar na sonda parte do tema que me confiaram. Espero ser muito mais vereadora. Que futuro para as autarquias. A verdade é que se torna muito difícil para ver o futuro neste mínimo, antes de conhecermos os refletos no poder local, das maldades que possam vir inscritas na proposta de orçamento para 2013, e que nós sabemos quais são. De qualquer modo, as perspectivas para as autarquias estão longe de ser auspiciosas. Não apenas pelos comportamentos esperados no âmbito das receitas municipais, como pelo impacto negativo que, alegado à racionalização de serviços públicos, está a provocar e vai continuar a provocar em muitos municípios, ao transferir-se implicitamente para estes certas responsabilidades do poder central, sem o correspondente em bloco como determinaria a lei das finanças locais. O Estado afasta-se da sua obrigação. A proximidade das autarquias leva a terem necessariamente que acudir a certas necessidades, como designadamente na ação social. Serão inevitáveis quebras sensíveis das receitas do IMT e da DRAM, pois incidem respectivamente, como sabem, sobre as transações imobiliárias e os lucros das empresas, aqui sediadas em Cascais, ambas estas variáveis, em forte queda. Adicionalmente, no contexto atual, também falo nas receitas inderentes às licenças de habitação, porque essas então desapareceram do mapa completamente. Tudo isto sem que haja uma estratégia nacional, regional e local para se transferir esta questão do imobiliário para a regeneração urbana, que era uma maneira de dar-nos trabalho às empresas e de atenuarmos o fortíssimo impacto negativo no emprego que a Constituição Civil está a sofrer. Mas, enfim, isso é matéria para outra conferência e para especialistas nesta matéria. Adicionalmente, no contexto atual, a tendência inazurável será a de se causticar ainda mais as autarquias pela via da redução das transferências do Estado, com o argumento de que os municípios serão compensados pelo aumento das receitas do INI, receita que é exclusivamente municipal, fruto da revelação já referida de mais de 5 mil a 3 milhões de fogos e do agravamento das respectivas taxas. E aqui, contexto, afirmações públicas de que as câmaras municipais vão ser altamente beneficiadas com esta matéria. Não vão. Porque, como é óbvio, se bem conheço como é que funcionam os governos, e particularmente este governo e este Ministro das Finanças, por cada dose de aumento, ou por cada percentagem de aumento, ou por cada verba de aumento do INI, e é fácil de fazer a previsão, logo que a revelação esteja feita, seja estabelecida, é muito fácil a ele reduzir exatamente no mesmo montante, ou pelo mesmo, no mesmo montante, as verdas que transferem através da lei das finanças locais. Não vai haver bónus nenhum. Isso é uma treta. E o que é importante dizer é que eu não acredito que os aumentos stratosféricos do INI que se atreparam, possam ser adaptados desde já. Por força de toda a crise dos artifícios que já se estão a pedir e que se vão pedir através dos subsídios, através do IRS, através do que quer que seja. E por isso defende que, embora importe atenuar progressivamente as disparidades gritantes, e que a Troika exige, atenuar as disparidades gritantes entre o INI aplicado a fogos de valor de mercado semelhante, mas estes não reavaliados, e estes já submetidos à operação, há diferenças de 50€ para 1000€, é preciso, evidentemente, ter aqui uma normalização da incidência do INI sobre fogos de valor de mercado semelhante. Penso que o início desta atualização, mesmo que faseada, não é suportável a curto prazer e deve ser adiada. Mas se o Governo persistir neste brinde, diz eu, às autarquias, não deixará de se levantar a suspeita de que tal se deve ao facto de 2013 ser um ano de eleições autárquicas. Pelo que fica dito, neste momento que as autarquias terão de mais certo no próximo ano no quadriano e no mandato subsequente, será o seguinte, mais tutela no Governo e cada vez menos autonomia do Poder Local, menos recursos financeiros e menos acesso ao crédito, mais transferências de competências do Poder Central sem os correspondentes em blocos financeiros, forte pressão para o reforço aos apoios à ação social por parte dos munícipes atingidos pela pobreza e desemprego e também pelas IPSS que estão no terreno e que já não conseguem acudir às suscitações. Quando falo em tutela do Governo e autonomia do Poder Local, não pretendo que as autarquias escapem à austeridade. Longe de mim, tal ideia. De resto, registre-se, registre-se, que as autarquias este ano já diminuíram sensivelmente o seu endevidamento, cumpriram os objetivos da redução dos quadros pessoal, como gênero lance, e apresentam um salto positivo entre receitas e despesas. Portanto, têm um comportamento mil vezes mais identificante que aquilo que o próprio Governo mostra na sua execução orçamental. E isto foi possível, apesar das intervenções desajustadas do Governo no âmbito das competências próprias dos municípios, através de uma legislação absurda que não passa de manuais de procedimentos burocratizantes e confusos, como sejam as regras atinentes às despesas municipais e aos compromissos, o processo de intervenção das candidaturas ao CREM, a submissão às direcções-gerais das autarquias locais dos documentos previsionais antes de submetidos às assembleias municipais. Isto é a mais grave violação da autonomia de mercado de aula, que eu conheço desde, não direi desde 74, que havia demissões administrativas, mas desde o município, que estava no nosso país. Este Governo ainda não terá assimilado que a sua relação com os municípios não é de tutela e que estes gostam da autonomia consignada na Constituição. O Governo tem toda a legitimidade para impor limites ao entidamento, porque contam com o entidamento nacional, tem toda a legitimidade para impor limites às FIAS, para impor limites aos quadros pessoal, porque enfim, não vale a pena explicar porquê, porque tem, e facilita o Governo controlar isto, não tem qualquer dificuldade, não há nenhuma entidade que seja tão fiscalizada como as câmaras, mensalmente tem que transmitir todos estes dados à Direção-Geral das Autarquias Locais, e o Governo tem todas as armas na mão, para punir as câmaras que exorbitem das suas obrigações, porque o Governo mensalmente transgerta à Câmara-Verbas vinda das Finanças-Geral. Ora bem, a capacidade de resposta de cada câmara a crise, em muito, dependerá da situação financeira de partida que as caracteriza, designadamente, do entevidamento. Mas em regra, depois de satisfeitos os encargos produtorais, entretanto já reduzidos, indicativamente, na maior parte das câmaras, em tudo o que era compreensível e não essencial, estas serão forçadas a suspender ou a desacelerar os investimentos de infraestruturação do território, a contrair-no em cargos correntes de manutenção e a concentrar os meios disponíveis na ação social. Espera-se que a proximidade de eleições não venha a estimular as câmaras, em contraste com o contexto em que nos movemos, até agora deram exemplo no sentido contrário, mas enfim, não as estimulo, as eleições são dentro do ano, a promoverem eventos populistas, benesses desproporcionadas aos seus trabalhadores, que são uma base eleitoral muito importante, como sabem, recordem-se que em Cascais, eu vos falei, tem 1.600 funcionários da Câmara, mais os funcionários das empresas municipais da Câmara dos Militares, em Jeroboas são 10.195 anos, e obras não prioritárias. Aqui faço uma referência específica e abro uma exceção ao turismo, enquanto trave-mestra do nosso desenvolvimento económico, e que exige uma particular atenção ao cuidado do espaço público, ao saneamento, ao litoral, à produção e à animação não populista de elevada qualidade. Infelizmente, nestas vertentes, os investimentos futuros serão afetados pela recentemente anunciada quebra significativa dos meios disponibilizados pelo turismo de Portugal, que recebe todos os seus dinheiros na receita dos jogadores dos cozinhos, tudo o que investe. Ontem assistimos à apresentação de um livro notável sobre esta matéria do Dr. Luizinho Cunha, quem o apresentou foi o Presidente do Presidente de Estoril, que de facto referiu esta situação bizarra, sendo lamentável que prossiga, impune o esbulho, repito a expressão, o esbulho parcial, pelo governo das verbas alunas da construção do jogo, que nos termos da lei se destinam exclusivamente a investimentos de interesse cultural nos conselhos 7 a 5, nomeadamente em Cascais. Se o governo acha que estas verbas que estão consignadas na lei do jogo são excessivas para a Câmara de Cascais, para a Câmara da POV, para a Câmara de Espinho, têm toda a legibilidade para ir ao Parlamento, altera a lei e onde diz que as câmaras para investimentos de interesse turístico ou cultural, que sejam 7 casinos, deixam de ter 20% ou 80% das receitas, se querem dar a metade, passam de ter 10% ou 80% e fazem isto limpinho. Agora, através da lei de resolução orçamental, no início de cada ano, dizer assim, olhe, vocês têm o direito de ter X, tomem lá metade, ou mais ou menos metade, que é simplesmente um bocadinho menos de metade, para não se fazer as contas, somos 50%, e é uma sorte. Mas porquê esta lei? É absolutamente inacreditável, isto é inconcebível. Permitam-me agora alguns dos repartos que merece anunciada a reforma do poder local. Em primeiro lugar, a lei eleitoral, que proporcionaria poupanças relevantes e maior racionalidade e operacionalidade aos órgãos das autarquias, e que foi objeto de capitulação do PSD face a reservas do parceiro da poligação, apesar de saber que tinha maioria na Assembleia para aprovar. A redução do número de autarquias, que deixou de fora, no ponto de vista, cobardemente das câmaras, há dezenas de câmaras que podiam ser corrupadas, nomeadamente em zonas do país em que tem uma população muito pequena, apesar de um grande território, como por exemplo no Alentejo, e atinge de forma errada as freguesias. Este saliente que as freguesias representam apenas 0,01% do orçamento do Estado. Em nada contribuem as freguesias, em nada contribuem para a atividade pública, e só 10% dos titulares dos órgãos executivos das freguesias é que são remunerados. Os outros 90% não são remunerados. É o exemplo típico do voluntariado cívico. Ora bem, e aqui favorece-se a desertificação do interior com esta política governativa, de gostarei, que ainda não está concluída, mas tudo aponta que será nesse sentido, em lugar de incidir os cortes prioritariamente nos centros urbanos em que producaram freguesias inúteis e sem expressão. Não é manifestamente o nosso caso em Cascares, temos sempre freguesias com mais de 1.000 e com tradições, mas por exemplo António Costa não teve nenhuma dificuldade a reduzir de 50 para 20 e tal, porque tinha inúmeras freguesias ao lado, freguesias com 30, 40 e 50 mil habitantes, tinha freguesias na baixa naquelas horas com 300, 400 e 500 habitantes que não faziam qualquer sentido. Portanto, essas podem ser estímplas sem qualquer problema. Terceiro ponto, a contenção e limitação das fias em dos cortes pessoal. Chama a atenção que as fias das câmaras com a dimensão de Cascares vão ser reduzidas a metade a partir do próximo ano, que vai ter alguns problemas de gestão, mas enfim, diz a crise. Os cortes pessoal, a partir de 1 de outubro próximo, que a segunda-feira que vem, têm que ter-se reduzidos em 3%. Agora, parece ser uma brincadeira que esta limitação não abarca as empresas municipais. E portanto, não serve para nada. Se o Presidente da Câmara estiver com a má fé, não estou a ver a que as pessoas não é assim, e que, curiosamente, a notícia que eu tenho é que nem sequer há grande dificuldade na redução do número dos 3%, porque muitos trabalhadores da Câmara que viram à necessitação da reforma face a toda esta situação, ou para irem para a casa tomar conta dos netos, ou que não tinham mais nem aposto, não vale a pena, por qualquer razão, e houve de facto uma onda muito grande de trabalhadores da função pública que anteciparam a reforma, e, portanto, não houve qualquer atitude dolorosa que a Câmara tivesse de tomar para, naturalmente, reduzir as suas prestações. Agora, quem tiver má fé, pode, perfeitamente, enquanto que ela não for alargada, às empresas municipais, ao conjunto, portanto, da órbita municipal, tem qualquer eficácia. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Presidente, aqui vos deixei em traços gerais a minha análise e o panorama futuro que prevéjo para o país e para os municípios, naturalmente pessimista, mas que julgo realista. Apesar de muitos dos autarcas que deram provas de competência e não se poderem apresentar novamente no próximo ano, o que, irritantemente, contrasta com a inexplicável não limitação de mandatos para os presidentes dos governos regionais e os deputados, o Dr. Alberto João Jardim, se viver até os 100 anos, eu espero que sim, pode fazer mais nove mandatos. Porque é que o presidente da Câmara, da dimensão da Madeira, não pode fazer 500 mandatos, não se percebe. Mas, enfim, os seus deputados e os presidentes dos governos regionais ficam muito bons. Agora, a verdade é que, apesar de haver uma grande renovação, vai haver uma grande renovação no domínio da liderança das autarquias, as autarquias estarão à altura de responder aos desafios do futuro, como demonstraram pelos indicadores que eu vos referi, mesmo com todas as limitações existentes e as previsíveis. É fundamental que tenhamos consciência, nomeadamente aqui na aula, que eu tive um papel importantíssimo em vários domínios e também neste domínio, que o que é relevante é que haja uma maior participação da sociedade civil na vida autárquica. E digo isto com toda a propriedade, e não apenas pelos partidos estarem em baixa forma no seu crédito perante o opinião pública. De haver um afastamento muito sensível da municência partidária dos partidos tradicionais, que continuam a ser, e eu acho que continuam a ser, uma pedra fundamental na formação da vontade popular e na representatividade dos cidadãos nos órgãos de poder políticos, seja nas autarquias, seja a nível central. Agora, a participação não se esgota nos partidos. E portanto é fundamental, penso eu, que quanto maior for a crise, quanto mais difícil for a situação política no país, maior é a obrigação de todos e cada um de nós de participar nos partidos, ou fora dos partidos em movimentos cívicos, na definição da vontade do povo, neste caso da definição da vontade do povo de Cascais, lembrando-me designadamente, é possível, a lei prevê, que haja a possibilidade de apresentação de candidaturas autárquicas independentes às eleições de outubro do próximo ano. Termino com uma nota de otimismo, tenho esperança que o Governo possa renegociar um grande entendimento com a Troika, visando atenuar ou pelo menos não agravar a brutal austeridade que caiu sobre a maioria dos portugueses, e que consiga assim relançar a economia, favorecer o investimento e combater o desemprego. Esta tarefa repousa essencialmente na maioria parlamentar, no Primeiro-Ministro e no Governo, pois a legitimidade, ninguém pode questionar, legitimidade política, formal, mas desejavelmente deveria sofrer, o Governo, uma alteração profunda na sua estrutura, acabando com o gigantismo de algumas pastas e uma remuneração de alguns protagonistas, que não deram sinais de eficácia ao nacionalidade, ou, o que é bem mais grande, deram maus exemplos, que muito afetam a credibilidade e a imagem do Governo e do Primeiro-Ministro. Portugal tem sofrido e vencido diversas crises graças essencialmente à vontade, ao esforço e ao serviço dos portugueses, mas também à adoção de estratégias regeneradoras no plano político, económico e também ético. Acredito, apesar de tudo, que vamos também passar este novo cargo das promessas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.